Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu e a Cris vamos jogar aqui o Hunted Hunters, né Cris? Isso mesmo! Bora lá então! Bora lá então, Cris, que vai começar! Bora lá, Texinho! Bora! Cadê? Cadê o fantasminha? Cadê o fantasma? Não é você não, né? Não, não é. Ah, eu estou aqui. Meu bichinho não está girando por enquanto, hein? Eu também não. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui, caso vocês não tenham visto ainda, a gente gravou... Está girando muito! Está girando? Ai, que dor, que dor, que dor! Sai, 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 sai! Ah, a Cris está aqui. Galera, a gente gravou uma gameplay lá no canal da Ju. Aqui, ó. E quando o pet começa a girar, galera, é porque o fantasma está perto. Sim. Ele está ali, ó. Meu pet está super girando. Espera aí. Uou! Não! E o que acontece, quando você atira muito, vai acabando a bateria, né, Cris? Não, ele está me perseguindo, ele está me perseguindo! Aqui, Cris, eu vou te salvar, eu vou te salvar! Estou te salvando, Cris, aqui, ó. Nossa, vai Texinho, atira nele, atira nele! Nossa, eu tirei muito a vida dele, Cris. Ai, ele está me perseguindo! Aqui. Vai, vamos lá. Ai, ele está me perseguindo. Está quase, acho que a vida dele vai acabar, Cris, está com 30%, só a 20%. Bora, 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 bora! Cadê ele? Aqui, ó. Aqui atrás. Ah! Aqui atrás, ó. Ali, ó. Está para trás, para trás. Vai, Texinho, vamos pegar ele. Eu estou precisando de bateria, Cris. Ele não pode recuperar a vida. É verdade, eu preciso de bateria. Ele está por aqui? Ele está aqui, ó. Está na sala do lado. Eu não estou de frente com ele, não! Eu morri! Morreu, Cris. Ó, vamos te vingar, beleza? Não acredito! Para onde ele foi? Vai, Texinho. O meu pet não está girando, Cris. Ixi! Eu vou procurar bateria enquanto isso, beleza? Isso, procura. Olha, ele está perto, o teu bicho girou ali. Não? Parou de girar. Parou, parou. Ali, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ele está com muito pouca vida. Ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu não tenho bateria, Cris. Vai, Texinho, acha a bateria? Não tem que achar, eu vou entrar aqui, galera. 2% só ele tem. Ele vai morrer já, ele está com 2% só. Sim! Ele deve estar escondido nesse momento. Vai, Texinho, acha a bateria. Espera aí que eu vou achar e nós vamos dar um jeito de eliminar esse amigão. Espera aí. Sim, isso. O problema é que o meu time está muito rápido para pegar bateria. Não tem bateria, estou vendo mesmo. Ah, estou vendo uma lá no final do mapa, ó. Nossa, mas alguém vai pegar Texinho até você chegar lá? Deixa eu correr, galera. 1%, o fantasma só está com 1%. Acabou! Boa, time. Cris, agora vai ser o mapa da biblioteca, hein. Ok, bora ler os livros de como eliminar a fantasma rapidinho. Como eliminar a fantasma, é bem isso? Deixa eu já pegar uma bateria, porque eu já comecei com pouca bateria, não sei o que está acontecendo. Pouca? Aham. O meu está com 2,5. Cris, tem umas mãos pelo chão, ele passou por aqui. Sério, já? Aqui, ó. Ah, ele está aqui em cima, ele está aqui em cima. Vou deixar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Nossa, o meu bicho está... Aqui, ó. Toma, nossa, ele levou uma boa sequência. Nossa, o meu bonequinho está bem doido. Ah, eu estou preso na mão. Não. Ah, Cris, cuidado. O meu pet está bem doido, Cris. Ok, ok, ok. Agora ele parou. Não soltei. Tá, beleza. Vou pegar a bateria, galera. Já estou no nível laranja aqui, ó. Ah, Cris, ele está aqui na sua outra sala. Peraí, ó. Ah, Cris! Ele passou, a mão me pegou, Cris. Peraí. Cuidado, cuidado. A mão, Texinho. Ele desceu, ele desceu. Bora, 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 bora. Peguei a bateria. Não, ah, não, ele me pegou, Cris. Estou pulando para escapar. Estou atirando, estou atirando nele. Vai, me ajuda. Peraí. Vai, Texinho, vai, Texinho. Eu vou é correr, Sucinho. Ele está vindo para cima. Beleza. Ele está com 50 e poucos por cento ainda de energia. Nossa. Ele está perto de mim. Cris, verifica aí se você tem bateria suficiente. Eu estou pegando muita bateria. Está pegando? Eu não tenho nenhum... Quer dizer, está bem acabando já a bateria, ó. Ele está por aqui. Está aqui, ele está no meio. Deixa eu pegar uma bateria ali, ó. Você tem que ver, cadê ele? Ele foi lá para trás. Nossa, eu tirei muito nele. Não, ele está tendo para cima. Acabou, a bateria de volta. Ah não, é minha. Essa bateria, amigão. Ai, pegou. Peraí. Aqui, ó, conta a bateria aqui, Tex. Aí embaixo? Sim, tem um monte. Ah, então spawnou agora. Peraí. Ah, ele está aqui. Cris, eu estou descendo já, beleza? Ok. Nossa, o pet está girando muito. Quer dizer que o amigão está aqui embaixo. Aqui, ó, ele está com pouca vida já. Está com pouca, né? 26%. Sim. Vai, Texinho, vai, Texinho. Pega a bateria, Cris. Ele está recuperando vida. Ele deve estar aqui nesses cantos aqui, ó. Deixa eu ver. Procura com o teu pet aí, beleza? Sim, estou procurando. Eu achei que ele estava aqui, mas não está, beleza. Opa, está girando muito. Nossa, ele desapareceu. Está girando muito. Aqui, ó, Cris. Aqui, aqui, aqui. Ó, ele foi para os livros ali. Para os livros? Não, mas... Aqui, aqui, aqui. 11% só, Cris. Ele foi para lá, ele foi para lá. Ó, spawnou bateria aqui que eu já vi. Calma, ele está por aqui. Eu vi ele. Cris, nessa linha do meio ali tem bateria, ó. Aqui, ele aqui, ó. Nossa. Fui já pegar essa aqui, ó. Botei, botei, Texinho. Aê, boa, Cris. Conseguimos. Bora, Cris. Está cheio de fantasma esse mapa aqui, mas acho que é só decoração, né? Sim. Ainda bem, né? Cadê ele, cadê? Bora sacar, Texinho. Já estou à procura. Espera aí. Opa, está girando. Não, ele me pegou, Cris. Aqui, ó. Sério? Ele está aqui, ó. Espera aí. Nossa, Texinho, cuidado. Cadê ele? Boge dele. Ele está lá em cima, mas está lá em cima, na escada. Está lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Na escada. Segura. Não, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Acabou a minha energia, eu gastei muito. Nossa, meu bicho está girando, meu bicho está girando. Tem bateria, galera. Ele está por aqui, eu não tenho bateria. Eu vou pegar, tem uma aqui. E tem mais uma ali na frente, alguém já pegou. Aqui, ó, spawnou. Peguei uma bateria. Aqui fora tem um monte. Tem um monte, né, Cris? Peguei mais uma. Cadê ele? Está lá fora, Texinho. Está girando muito. Aqui, ele quer que... Segura. Nossa, essa foi boa, hein. Cris, ele está aí atrás de você. Espera aí. Aparece, amigão. Aí, ó. Aparece, amigão. Cris, ele vai morrer. 20% só. Nossa, 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 nossa. 9%, olha, Cris. Ele está aqui, ele está aqui. E aí, Cris, está pronta para caçar o fantasma ou não? Eu estou super pronta. Está pronta, ó, galera. Quem que é o fantasma aqui, galera? É o Frankenstein. Texinho, te prepare. Pois te caçarei. É o Texinho Frankenstein, hein, Cris. Se prepara. Isso, eu quero ver. Espera aí, que tem gente aqui, ó. Cadê? Cadê? Meu bichinho não gira. Espera aí que eu vou atacar as pessoas. Meu bichinho está girando. Você está por aqui. Eu vou atacar as pessoas na hora certa. Você está por aqui. Meu bichinho está falando. Galera, a hora que alguém passar aqui nessa mão, vai ficar aqui, ó, preso. Aqui. Foi pego pela mão. O que ele veio? Vocês estão me acertando. Vocês estão muito rápidos. Claro. Tem que acertar. Ó, pera aí. Cadê o Texinho, gente? Eu estou correndo, isso sim. Você está correndo. Galera, eu já tomei aqui muito... Nunca vi fantasma você mesmo? Ah, não. O que eu perdi foi energia. Eu achei que foi vida, mas não foi. Texinho. Cadê você, Texinho? Estou pegando aqui um amigão, Cris. Sério? Peguei ele, ele vai morrer. Pera aí. Falta pouca vida para ele. Nossa. Pera aí, amigão. Olha aí, ó. Eu acredito nisso, Texinho. Já fui. Ah, você está aqui fora, Texinho? Teve um que já foi. Eu não vou falar onde que eu estou, não, Cris. Ah, eu vi rastro de Texinho aqui fora. Você viu, né, Cris? Aqui é. Ah, eu sei que você está aqui embaixo. Ó, deixei uma mão ali, ó. Nesse jogo aqui, pessoal, se você é o fantasma, você tem que agir com estratégia. Porque se todo mundo te atacar ao mesmo tempo, você vai morrer. Ah, senhora estrategista. Quase morrer lá, eu matei mais um. Não acredito. Matei mais um, não. Escapou. Cadê? Eu matei. Eu só achei Texinho uma vez. Cris, só tem quatro caçadores atrás de mim. Meu Deus do céu. Eu sou uma delas. Não, Cris, imagina. Chegou o reforço, chegou o reforço. Só corre, só corre. Bora, galera, pegar o Texinho. Ó, galera, eu deixei a armadilha aqui pra eles. E lá embaixo, vamos ver se eles vão subir, ó. Ah, você colocou a mão ali, né. Espertão. Ali é o Texinho? Não, 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 não. Olha lá, tu, vamos pegar ele. Eu atirei, eu peguei esse amigão, já chegou o reforço aqui pra ajudar, ó. Eles tão andando muito junto. Ah, Texinho. Ah! Tá pensando o quê? Ah, eu já matei mais um, hein, Cris. Sério? Ah, é verdade, só tem três. Só falta três, quem que vai vir atrás de mim? Nossa, galera, vamos andar junto, vamos andar junto. Esse aqui, ó. Vem, garotinho. Ah, Texinho! Eu peguei ele e levei ele pra dentro, Cris. Ah, você matou ele! Não, Cris! Ai, tocou. Nossa, você tá com a vida praticamente cheia. 92% ainda, Cris. Ah, não, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. A Cris, eu tô achando que eu vou deixar por... Opa, caiu aqui na mãozinha. Não, eu não quero dizer, não. Caiu, caiu na mãozinha do Tex. Você pegou a menininha? Só falta você. Ah, gente! Não, 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 eu não tô vendo. Agora só falta você. Opa! Opa! Cuidado pra não ficar presa, hein, Cris, na mãozinha do Tex, hein. Não vou. Tá legal. Ai, gente, eu tô com medo. Tara, tara... Não, a Cris me acertou! Eu vou te pegar, Cris! Volta aqui! Não, Cris! Você tá me deixando preso! Pera aí, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos dar o dibre. Vou dar o dibre na Cris. Vai dar o dibre. Vai dar o dibre? Não, Cris, você... Pera aí. Cadê você, Cris? Volta aqui. Morreu? Não! Morreu o quê? É agora! É agora! Cris, quando você tá me atirando, eu não consigo te prender. Nossa! Nossa! Não, gente! Eu tô sem bateria! É agora, Cris! Acabou! Não acredito! Sexy ganhou! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! E assim ficou pronto.